Oh você, o meu coração querido Já me envolvi com outras mas não consigo te esquecer O abraço só você que tem, aquele beijo só você que tem Volta bebê, volta bebê, se não for com você vai ser Eu tô com saudade daquela sentadinha que tu tem Volta bebê, volta neném, volta bebê Eu tô com saudade daquela sentadinha que tu tem Volta bebê, volta neném, se não for com você não vai ser com ninguém Só você, o meu coração querido Já me envolvi com outras mas não consigo te esquecer O abraço só você que tem, o beijo só você que tem Volta bebê, volta neném, se não for com você não vai ser Eu tô com saudade daquela sentadinha que tu tem Volta bebê, volta neném, volta neném Eu tô com saudade Volta bebê, volta neném, se não for com você Chê, 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 chê Tá vindo, pai Ai, chê Apertar o nome é assim, hein Adélia expôs o teu amigo Mácio Adélia, um abraço Parei, pensei Mas vim pra quem? Será que agora eu vou passar a vez? Será que eu vou ficar de boa? Pegando o outro, você fica com outra pessoa Não vou não Já desfensei a gata que eu tava Eu vim aqui, foi pra beber e passar raiva Sorteiro na naite Se tá batendo muito, mas eu grave E quando o pão do paredão toca Paga seu batom de sereia Eu bebo cerveja Vem, Valina, vem, vem, dança, vem Quando o pão do paredão toca Paga seu batom de sereia Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Alô, minha prima de Atrajano Moçamara Bora, Estinha Estinha, Estinha e Checlados Um abraço, meu garoto Puxa, Serginho Parei, pensei Mas vim pra quem? Será que agora eu vou passar a vez? Será que eu vou ficar de boa? Pegando o outro e vendo Você fica com outra pessoa Não dá não Já desfensei a gata que eu tava Eu vim aqui, fui pra beber e passar raiva Sorteiro na naite Se tá batendo muito, mas eu grave E quando o pão do paredão toca Você logo é seu batom de sereia Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja E quando o som do paredão toca Você logo é seu batom de sereia Eu bebo cerveja Galera, Mato Vai, Jopai Valeu, Arandi Deusinho Moço Um abraço pra você, meu irmão Meu amigo Rogerão da Banana Lá viu, bai Pra sabe, meu amigo Raimundinho da Agonheta Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo que eu quero falar com você Desculpa parecer assim Não quero atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar Saudade tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu E você ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Você pode me ouvir, tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Não é bem assim Escuta o que eu vou falar Saudade tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu Mas você ainda não percebeu Vem com eu voltar pra você Vem com eu voltar pra você Volta comigo, bebê Vem com eu voltar pra você Vem com eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Vem com eu voltar pra você 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 Será que é hoje que eu fico com vocês? Atriz não da vulgarização, não pode se apaixonar Você não tá numa sentença, não pode se apaixonar Atriz não da vulgarização, não pode se apaixonar Você não tá numa sentença, não pode se apaixonar Você não tá numa sentença, não pode se apaixonar Eita! Sua! Mais, amigo, mais! Nududududududude, gente! Abraçado e vim com o Fábio Dourado Vim com o Fábio Dourado, tamo junto Norrinha, faz um monte, é bom que eu tô aqui de olho em cu Com as amiguinhas mexendo o bumbum Tô ficando tarado, doido pra saber Será que é hoje que eu fico com você? Norrinha, faz um monte, é bom que eu tô aqui de olho em cu Com as amiguinhas mexendo o bumbum Tô ficando tarado, doido pra saber Será que é hoje que eu fico com você? Matarizando a bucarisma, não pode se apaixonar Você tá arrumando a sentido, só não pode se apaixonar Matarizando a bucarisma, não pode se apaixonar Você tá arrumando a sentido, só não pode se apaixonar Jardim, 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 Jardim Vai, vai, ai Jardim, 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 Jardim Já viu, pai? Chora não, hein? Vamos botar aqui Jardim, Jardim Vai Vai Jardim, Jardim Pra quem tá de novo, se tu não aguenta me ver sofrer Cê sabe que eu, quando tô sozinho, caio no piseiro Vim lá na quarta, comecei na quinta, pra não ter medo de sofrer Chamei novos amigos e chamou as amigas Mostrou um videozinho pra você se arrepender Aí foi só um stories, um storieszinho Com o paredão ligado e a garrafa de vinho Só um stories, um storieszinho Quando viu as dalvinhas atrás de mim Olha, foi só um stories, um storieszinho Com o paredão ligado e as garrafas de vinho Foi só um stories, um storieszinho Pra quem tá de novo, se tu não aguenta me ver sofrer Mas sabe que eu, quando tô sozinho, caio no piseiro Vim lá na quarta, comecei na quinta, pra não ter medo de sofrer Chamei lá com os amigos e chamou as amigas Mostrou um videozinho pra você se arrepender Aí foi só um stories, um storieszinho Com o paredão ligado e as garrafas de vinho Foi só um stories, um storieszinho Quando viu as dalvinhas Olha, foi só um stories, um storieszinho Com o paredão ligado Foi só um stories, um storieszinho Pra sabe, amigo Erismalopes, tá lá curtindo, bora assim de mar Deusimar, valeu, Erismalopes Um abraço, meu garoto, todo mundo aí Lá viu, boy? Che, 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 che Lá viu, boy, Valentina Bora, Miguel, em São Paulo Miguel, meu solto em São Paulo Abraço pra você Tá vendo aí, ela já tá falando Que tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Oh, fala que eu sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Chama logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Lá roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Sou o seu esquema preferido Ela esquece a balada, as amigas pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Sou o seu esquema preferido Bora, Lucas Superchoque Lucas Superchoque de Vajota Lá viu, boy? Abraçar, meu amigo, Leozinho, mostra Leozinho Moçadinho R.N.C.A, meu primo Regis Valeu, garoto, um abraço pro irmão Já vem daí, ela já tá falando Que tá com saudade, tá me A gente Paulina acabou de falar Tá lá no Max Club, curtindo, boy Oh, sabe que eu sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Chama logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Mas é uma roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Sou o seu esquema preferido Pra saber, meu amigo, Thiago Minha prima é Liana, meu tio Vivi, Tereza Um abraço pro sal do Rio de Janeiro, curtindo, boy Vamos lá Alô, Dulce Um abraço Soraya, Samara Meus primos de Fortaleza Daqui a pouquinho eu falo de todo mundo Alô, meu pai Vai, meu pai E a noite da água pro Chilo, boy Bora, Marlene Minha mãe, Gorete, Fortaleza Um abraço pra todo mundo Ah, meus irmãos Um abraço pra todo mundo Vai E o Zão Vai, cheio Pra rir, vai Vou ficar comigo, meu mel Tira Deus das mãos Não me entregue a solidão Meu mel, por que eu preciso de você Lembrar da nossa canção Dos nossos sonhos em mim Chega mais tantas coisas Sem ter você Um pedaço bom de mim Ei! Meu mel, não diga adeus Eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor E pra sempre ser o seu Só não vá, não saia de mim Porque eu me enlouqueço de vez Chega mais pra eu olhar No seu olhar E pedir mais uma vez Meu mel, não diga adeus Eu tenho tanto medo De ficar com o seu amor E pra sempre ser o seu Só Não fica comigo, meu mel Tira Deus das mãos Não me entregue a solidão Meu mel, por que eu preciso de você Lembrar da nossa canção Dos nossos sonhos em mim O que fazer com tantas coisas Sem ter você Um pedaço bom de mim Meu mel, não diga adeus Meu mel, não diga adeus Eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor E pra sempre ser o seu amor E pra sempre ser o seu amor Só não vá, não saia de mim Eu me enlouqueço de vez Chega mais Chega mais pra eu olhar No seu olhar No seu olhar E pedir mais uma vez Eu, meu mel, não diga adeus Eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor E pra sempre ser o seu amor E pra sempre ser o seu amor Você me iludiu Não dá mais pra voltar Não dá mais pra voltar atrás Eu sei de viver sem você Não te quero E me deixando assim Saber que era o fim É hora de ser feliz Não te quero Flavinho boy falando de amor Flavinho boy falando de amor Flavinho boy Flavinho boy Flavinho boy falando de amor Flavinho boy falando de amor Flavinho boy falando de amor Você me pediu pra te esquecer Olha que agua Tucson Mas agora disse adeus O nosso amor chegou ao fim Não, eu não vou acreditar E você só me usou Nem me amou demais Esquece por favor Não dá mais pra voltar atrás Eu sei que viver sem você Não te quero E me deixando assim Diz que era o fim É hora de ser feliz Não te quero Tá vindo um boy falando de amor Isso aqui é do Natanzinho e tá estourada Abraçar meu amigo Zé Filho lá em Viçosa do Ceará Alô Pé Discofran, valeu meu garoto Valeu Doró das Frutas Estação das Frutas, amigo Doró Tá vindo boy, gente, gente Tá muito bom aí Pra eu ligar a essa hora Sua foto não condiz O que cê tá falando agora Achou mais um amor comum Que não chega os pés da nossa história Mas eu achei E ela fez O que cê tá acontecendo agora Mas ela tá no VivaVoz Ouvir você falar de nós Ela falou pra te falar E se você não tá fazendo amor A gente tá Mas ela tá no VivaVoz Ouvir você falar de nós Ela falou pra te falar Se você não tá fazendo amor A gente tá J Oh, baby Teu cheiro tá grudado no meu cobertor Tu não sai da minha mente, não Brota aqui no meu barraco Pra gente fazer amor Tô sentando gostoso Com óleo abandido Dizendo não para, não para Tô gemendo com óleo amanhoso Pedindo pra mim Pra dar tapa na cara Eu tô com saudade de te deixar louca De beijar tua boca Chamada e safada Praçar meu amigo Sérgio Mello Lá em Fortaleza Grande cantor Sérgio Mello Valeu, meu irmão Sim! Ai! Lá vem o boy We're podrty Sabbum Passajão Come on Oh, baby Me Teu cheiro tá grudado no meu cobertor Tu não me sai da minha mente, não Brota aqui na minha cama pra gente fazer amor Tô sentando gostoso Olha bandido dizendo não para, não para Tô gemendo com óleo amanhos pedindo pra mim pra dar tapa na cara Eu tô com saudade de te deixar louca, de beijar tua boca, chamar de safada Esperado, nós dois suado, é puxão de cabelo, é tapa na rama Flavio vai Flavio vai Flavio vai Pra sabe amigo Tel, farmácia com preço, o amigo Douglas que aniversariou Valeu Douglas, parabéns meu irmão Ele já viu esse roxinho em seu pescoço E toda noite você some feito sol Ele já viu que você faz amor sem gosto E outro peixe tá mordendo seu anzal E ele fecha os olhos, porque te ama Até gosta dele, mas você não ama E o que tá faltando lá, ele sobra em minha cama Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor, safado, suado, gostoso não tem Ele não tem Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor, safado, suado e gostoso não tem Ele não tem Por isso toda noite você tem Toda noite ela brinca comigo Chama e dá tapa na cara Fala, fala, fala Fala, fala E me deixa de cativo E vai pra festa comigo Não deixa eu beber Os meus amigos falam Tua mulher que manda em você Mas não é bem assim E o lado bom tá bem Ela me dá carinho Deixa sozinho E faz amor como ninguém Ela aperta minha mente Mas eu não rio sem Ela é meu amorzão Te amo de montão Não quero mais ninguém Ela aperta minha mente Mas eu não rio sem Ela é meu amorzão E toda noite ela brinca comigo Ainda tapa na cara Fala, 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 fala E me dá por mim Não deixa eu beber Os meus amigos falam Sua mulher que manda em você Mas não é bem assim E o lado bom tá bem Ela me dá carinho Não me deixa sozinho E faz amor como ninguém Ela aperta minha mente Mas eu não vivo sem Ela é meu amorzão E amo de montão Não quero mais ninguém Ela aperta minha mente Mas eu não vivo sem Ela é meu amorzão Não quero mais ninguém Olha a Tina, a Tina Paulo no carro Olha o meu garoto Pessoal do Max Pum Curtindo o boy Vialdazos Feículos Lá em Parnaíba Valeu, meu amigo Vialdazos Abraço, meu garoto Vai, Loura Lá, viu, boy Ei, borrazão Borra bonhacinha, hein Supermercado vem no ar Bora, Rafael, meu garoto E não dá Enquanto mais eu lembro Mas eu quero chorar Fico na esperança de você brigar Tô louco de saudade E eu queria voltar E te amar Te juro, meu amor Que nunca roubo Eita É só uma fase ruim Mas isso já vai passar Mas sei Que eu não consigo viver sem você É o fim da minha vida Eu posso prever Tô precisando Tanto ter o seu amor Por quê? E corre pra mim Que dessa vez Eu posso ser feliz E ter mais uma chance Pra eu te provar Nega, eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse mar Cê é tão profundo E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por favor, volta pra mim Meu amigo Nélio Nélio, Multimarcas Meu garoto Vai Juro pra você que nunca vou Que nunca vou Isso já vai passar Te amar Te juro, meu amor Que só queria te amar E nunca vou É só uma fase ruim Isso já vai passar Mas sei Já não consigo viver sem você É o fim da minha vida Eu posso prever Tô precisando Tanto ter o seu amor Por quê? Me larga tudo E corre pra mim Que dessa vez A gente pode ser feliz Vem ter mais um motivo Pra eu te provar Legal, eu te quero Legal, eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse mar Dentro desse mar Esse é o tão profundo E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por favor, volta pra mim Flavio 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 Me dá um tempo Me dá um tempo pra avisar Tenho que guia coragem Pra mim arriscar Problema não é você Tenho medo de me envolver Outras pessoas Outras pessoas fizeram Meu coração sofrer Tenho medo Que alguém me machuca Eu tenho medo De me entregar Outra pessoa Me apaixonar Outra pessoa Querer me ousar Me dá um tempo Pra pensar Tenho que guia coragem Pra mim arriscar Parou, entendo O que eu tô passando Só tô fingindo O tempo Não tô recusando O problema Não é você Eu tenho medo De me envolver Outras pessoas Fizeram meu coração Sofrer Tenho medo De alguém Me machucar Eu tenho medo De me entregar E me apaixonar Outra pessoa Querer me ousar Meu amigo Nélio Motos Multimarcas Número 1 Valeu Nélio Um abraço pro garoto Lá vem o pai Ai, all the time Ai, all the time Ai, all the time Pode arrumar a mala que abaste de hoje Eu vou tirar você daqui Pode vestir a roupa que a partir de hoje Eu vou te assumir Olha que a minha família vai me desertar Não tô nem ainda, eu vou falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga E tu vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga E tu vai ser a mulher da minha vida Lá vem o pai Ai, all the time Ai, ai, all the time Pode arrumar a mala que a partir de hoje Eu vou tirar você daqui Vestir a roupa que a partir de hoje Eu vou te assumir Olha que a minha família vai me desertar Eu tô nem aí, deixa o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou te dar A partir de hoje tu não é mais rapariga E tu vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga E tu vai ser a mulher da minha vida Lá vem o boy I'm all the time I'm all the time Luiz pare de estourar e joga Marcos Piauí Que lembrasse meu garoto Lá vem o boy Errado mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Só quer ficar do meu lado E o cara nem sonha Ela vem me ver Atrás de prazer A raiva e o estresse Comigo ela esquece Imagina Imagina Se ele soubesse Que sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina Se ele descobre Que eu deixei no seu cangote Abraçar meu amigo Netinho Da Paulino Car Central das Balas Meu amigo Jário Marcondisson Farmácia Bom Preço Alotel Um abraço pro garoto Flavio É errado mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Mas só quer ficar do meu lado E o cara nem sonha Ela vem me ver Atrás de prazer A raiva e o estresse Comigo ela esquece Imagina Se ele soubesse Que sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina Se ele descobre A marquinha Que eu deixei no seu cangote Abraçar meu amigo Ronaldo da R3 Distribuidora Rolê Ronaldo Um abraço pro garoto Zézinho Veículos Bora Marcelo Motes Abraçar meu amigo Chaga do Negro Lá em Poço Dantas Vamos ao mestre O Luiz Correia Valeu Chagão Valeu Júnior Vamos lá paredinha Essa é boa Essa é a minha filha Valentina Valentina pra você Vem Valentina Essa aqui ó O meu mundo desamou Quando você falou Que eu não era mais o seu amor Chorei Não pude existir Tanta dor Meu coração Não suportou a sua ingratidão Mas um amor igual ao meu Ninguém jamais vai De corpo e alma Eu entreguei Meu coração Você não soube dar valor Me ilugiu Me fez chorar Eu sei que vai Lembrar de mim Quando partiu Quando partiu O meu mundo desamou Quando você falou Eu não era mais o seu amor Chorei Chorei Quando partiu Quando partiu Quando partiu Eu não era mais o meu mundo desamou Meu coração Meu coração Meu coração Meu coração Meu coração Sempre lembro de você Que vontade de te amar Mas eu tenho medo Que outra vez me estranhar Eu não quero mais sentir Outra vez desilusão Não quero mais que a meu coração Não quero mais que a meu coração Quero ouvir a tua voz Sentir teu corpo e te tocar Quero te fazer feliz E a minha iludar Só você me faz viver Só o amor me faz sonhar Na hora H Meu coração Teve medo de te amar De se entregar Essa paixão Na hora H Isso aqui vai especialmente Pra galera que pediu sucesso na hora H Especialmente pra vocês Pesquiaro e eu sou Flávio Boy No meu coração Meu coração Meu coração Passagem Quero ouvir a tua voz Sentir teu corpo e te tocar Quero te fazer feliz E a minha iludar Só você me faz viver Só o amor me faz sonhar Na hora H Meu coração Teve medo de te amar De se entregar Essa paixão Na hora H Eu tive medo De amar você Me viajando o peito louco Em teu coração Meu coração Meu coração Meu coração Abraçar meu Ricardozinho Milena Lá em Brejinho Luiz Correia Valeu, Ricardozinho Quando o paz é bom Se olha no espelho Será que você Gosta mesmo de mim Vai me dizer Que era para sempre Isso é amor Isso é amor Uma dança e mentira Oh, baby Mas quando está só Limoges de amor Bola na cama Chama o meu nome Eu não quero tocar em você Oh, baby Me fazer seu jogo Vai me deixar louco Sei que você pensa Amor é do seu jeito Coração quebrado E eu vou inteiro E ama Assim Já ama dizer adeus Oh, não E é mais A grande surpresa É viver Assim Assim, modente amor Pra sabe Meu tio Roberto Romarão Minhas primas lá do Rio de Janeiro Um abraço pra vocês Tinecinha Um abraço também pra você Tinecinha Quando o paz é amor Se olha no espelho Será que você Gosta mesmo de mim Vai me dizer Que era para sempre Isso é amor Uma dança e mentira Oh, baby Mas quando está só Se mate de amor Rolando na queima E chama o meu nome Eu não quero tocar em você Oh, baby E fazer seu jogo Vai me deixar louco Sei que você pensa Bote a Globo a jato Abraço pro garoto Coração quebrado Gustavo C.B. Estamos juntos E ama Assim Dizer adeus Ou não E é mais A grande surpresa É viver Assim Assim Vou ter de amor Estou sozinho Estou sozinho Sem você do meu lado Sei que não é destino Sem beijar meus lábios É um desatino Eu estou sendo sincero Estou apaixonado A soma de três corações Todos são enganados Ou não sabe o que os outros Pensam vivendo a fingir E às vezes me pergunto Por que Quando você volta É insensata Eu vou cair Mais uma vez Fecho os olhos Fecho sua boca Eu vou cair Entre as mãos e pés Pra não ir Para São Partido Pra ver se pedidos Eu não quero Te impedir Seus lábios Me diz o que faz Meu amigo Jorge O X Lá em Magalhães de Almeida Olha a dor estourada Garoto Um abraço O amor O amor Meu amigo Mário Você é em São Paulo Vai com o Chico A gente é um boy Meu garoto Um abraço pra você Estou sozinho Sem você do meu lado Sem beijar teus lábios É um desatinho Eu Estou sendo sincero Leandro Produção de café Estou apaixonado A soma de três corações Outros são enganados Ou não sabem o que os outros pensam Vimendo a fingir E às vezes se perguntam Para aí ter o Fortinelli Para a Júnior Para a Chaca do Negro Vai Quando você volta Em sensata Eu vou cair Mais uma vez Fecho os olhos Beijo sua boca Eu vou cair Entre os meus pés Pra não ir Coração partido Lábios divididos Eu não quero Dividir seus lábios Me disse o que faz E você só pra mim Não quero mais compartilhar seus lábios Meu amigo Aurecelio Ramos Do Rio de Janeiro O amor Flavio Boy G.Seginho Hoje eu sei que não sou mais feliz Eu não sei viver sem aquele amor E ando sozinho Sem saber aonde Já sei o seu nome Mas ela não ouvi Vou fugir de mim Só vou amar até o fim Isso é imortal O meu amor Então recomece Então recomece Levar um pouco mais Então vamos em frente Funciona mais Eu só quero você E não vou querer Ninguém jamais Isso é imortal Hoje eu sei que não sou mais feliz Eu não sei viver sem aquele amor E ando sozinho Sem saber aonde Sem saber aonde Eu quero Chame o seu nome Mas ela não ouvi Não vou fugir de mim Só vou amar até o fim Isso é imortal O meu amor Então recomece Levar um pouco mais Então vamos em frente Funciona mais Eu só quero você E não vou querer Ninguém jamais Isso é imortal Foi demais Nélio Motts Ultimarcas Valeu Nélio Um abraço pra você meu irmão Lá viu boy Bora Rafael Rafael Supermercado Vem no ar Eu Briguei Estava fora de mim Tanto que te expulsei Mas como eu vou deixar você Se eu te amo 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 Por onde você anda nessa hora Eu juro que pago pra saber Meu Deus eu mandei meu amor embora Amor 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 Meu amor Eu amo você Eu briguei Briguei Mas como eu vou deixar você Mas como eu vou deixar você Se eu te amo 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 Por onde você anda nessa hora Eu juro que pago pra saber Meu Deus eu mandei meu amor embora Amor 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 Meu amor Eu amo você Amor 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 São Francisco E amigos Fora o Wheeler Um abraço Garoto Vai Já não sei o que sinto, é amor ou atração Dei um jeito esquisito de amar, esse meu coração Na ausência eu sinto saudade, na presença eu não sinto verdade Será amor ou será paixão? Na ausência eu sinto saudade, na presença eu sinto saudade Será amor ou será paixão? Porro de ciúme a ver você falar com outro alguém Eu não ignoro essa situação, não me faz bem Pergunto e repergunto dentro do meu coração Será amor ou será paixão? Porro de ciúme a ver você falar com outro alguém Eu não ignoro essa situação, não me faz bem Pergunto e repergunto novamente pro meu coração Será amor ou será paixão? Lá viu, vai! Música 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 Música